Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas para a infamada Jade. Jade mira em Minda Quebrada e diz, tem que abrir com os olhos com ela. Jade demonstrou estar atenta ao jogo de Minda Quebrada no BBB 22. Na madrugada desta quarta-feira, Jade abertou as aviadas do quarto sobre a movimentação de Minda Quebrada. Tem que abrir os olhos com a Minda, afirmou Jade. Após a eliminação de Bruna, Jade, que se reuniu com o ex-voa Maís e Marissa na academia da casa, Jade comentou sobre o fato de estar perdendo pessoas importantes para sua sobrevivência no programa. A Maria desfocou totalmente a gente, o que uma baldada não faz. Marissa ironizou aí a jovem, referindo-se à expulsão da antiga colega de confinamento que deixou o jogo depois de ter acredito Natália aí no jogo da discórdia. Marissa então diz que a eliminação de Bruna aconteceu por conta do papel de pouco destaque adotado pela participante durante sua participação no BBB. Lá fora, ela era vista como planta, ela não interagia em questão de jogo, explicou aí a Marissa. Após alguns minutos de conversa, Jade avaliou os participantes que podem ser motivos de preocupação no jogo. Jade destacou Minda Quebrada como uma pessoa não muito confiável. A gente precisa abrir os olhos com a Mina. Ela não era a minha opção, mas ela vota em qualquer uma daqui e pronto, analisou aí Jade. Ainda durante o papo, Marissa afirmou que não tem problema em mirar em qualquer integrante que não seja do quarto, para se defender do paredão. As minhas prioridades no momento são vocês. Fora do nosso quarto, ninguém é prioridade para mim. Ninguém. Então, se eu tiver que puxar, eu vou puxar de zero. Muito fácil para você falar isso. Você chegou agora, né? A gente já criou, reagiu, esvô. Esvô, eu sei que é muito fácil falar sim. Eu cheguei agora. E aí, pessoal, o que vocês acham aí? Já deixar aberto ao jogo? Deixe aí nos comentários e se inscreva no canal.